O deputado Charles Fernandes comprovou que o compromisso dele com todos os municípios que ele foi votado foi um compromisso, uma sinceridade pelo primeiro mandato e especialmente ao nosso município de Malhada. Esse homem que tanto merece, que tem tanto feito pelo município de Malhada. Obrigado Charles, continue assim que você pode ter certeza que nós iremos retribuir a você muito o que você está fazendo pelo povo do município, pelo povo da nossa terra. Muito obrigado. E não tem palavras para agradecer ao nosso deputado, ao nosso amigo, deputado Charles Fernandes, que não tem medido esforço para ajudar o nosso município de Malhada. São mais de 4 milhões de emendas que já foram alocadas aqui para o nosso município de Malhada, emendas para todas as áreas. Nosso deputado general